Você morre de vontade de fazer desenhos dos seus personagens preferidos, mas não nasceu com aquele dom para o desenho? Bom, seus problemas acabaram, agora surgiu o curso Desenho Método Fanart 2.0. São apenas 6 módulos, mais um bônus incluso, com exercícios práticos e sem enrolação que irão trazer resultados incríveis e visíveis em poucos dias. Link na descrição. S.B.S. 91 lançado com algumas respostas bem interessantes, principalmente uma que pode nos dizer o que é One Piece. Será que o Oda deu essa brecha? Se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou no Fuzaro com mais um vídeo para vocês, como vocês estão meus amigos? Espero todos muito bem. Já viu o vídeo do capítulo 926, vou deixar o link aqui no card, dá um confere. Hoje vamos falar do S.B.S. 91 que já foi lançado. Para quem não sabe, o S.B.S. é um espaço de perguntas e respostas, onde as pessoas fazem algumas perguntas e o Oda responde os volumes que são lançados lá no Japão dos Encadernados. E tem várias respostas interessantes. Coisas que ele não consegue colocar, por exemplo, na obra, dentro da obra. Por exemplo, o funcionamento de uma fruta, ele explica nessas respostas. Só que ele deu uma resposta aqui, muito interessante, que pode nos dizer algo muito impactante. Principalmente sobre o que seria o One Piece. Mas já vamos chegar lá. Primeiro, vamos começar aí pelos mais simples. Primeiro ele deu alguns detalhes sobre o Morley, um dos comandantes do exército revolucionário. Que ele tem o poder de empurrar as coisas. É possível, por exemplo, com esse poder do Morley, empurrar a terra e cavar, por exemplo, um buraco no subsolo. Ele deu alguns detalhes também de Belo Bet, de Cara Azul. Mas do Morley tem uma coisa interessante. Ele sobre a sua comida favorita, que ele fala que ele gosta do bag na cauda. Mas ele detesta o peixe. Só que eu não entendi muito bem, porque esse bag na cauda é uma comida lá da Itália. Que usa anchovas, que usa peixes. Então teve uma confusão. Talvez o Morley não saiba que essa comida dele contém a peixe. É, você tá achando aí que eu não manjo das culinárias, né? Vai pensando. Eu vou fazer aí umas receitas, uns vídeos mostrando como replicar as comidas lá de Shokugekinosuma. E você vai curtir bastante, você vai ver. Mas bem, voltando ao poder dele. Ele tem a Oshiyoshi no Mi. E foi ele que construiu a área de Impel Down. Aquela que seria mais precisamente, que se tornaria a terra de New Kamaland. O Morley, ele tem 160 anos. Galera, é muito tempo, hein? Mais de 100 anos atrás, ele era um violento pirata. E acabou sendo preso e foi parar lá em Impel Down. Ele foi preso e criou aquele espaço conhecido como o andar 5 e meio. Não dá detalhes como ele escapou da prisão. Mas ele saiu de lá sem que as pessoas soubessem. Mas ocorreu alguns problemas. Talvez tenhamos alguns flashbacks contando o passado em Impel Down. Ele se juntou ao Exército Revolucionário apenas recentemente. O Morley e o Ivansan, o Ivankov, se davam muito bem. O Ivankov, pra quem não sabe, é a mãe do Luffy. O Ivankov, ele foi enviado lá pra Impel Down. Mas ele nunca soube que o espaço utilizado para a New Kamaland foi feito pelo Morley. O andar 5 e meio, ele não sabia que foi criado por seu companheiro lá do Exército Revolucionário. Vale ressaltar aqui que essa idade de 160 anos é a mesma que o Dory e o Brog. O Brog e o Dory, aqueles gigantes, eles começaram a duelar há 102 anos atrás. E temos aí o ex-pirata Morley que foi pego mais ou menos há 100 anos atrás. Não temos indícios se o Morley, ele é de Obaf. Porque ele é um cara grande, mas parece ser um pouco mais baixo que os gigantes. E não sabemos se ele conhece o Dory e o Brog ou vice-versa. Ou se mesmo ele já fez parte aí dos piratas gigantes guerreiros. Bom, mas depois de 10 anos, 388 capítulos, sabemos quem foi que construiu aquele espaço do level 5 e meio. Lá foi o Morley com seu poder de empurrar as coisas. É um poder muito interessante. 160 anos, também é muito surpreendente. Ele definitivamente conhece e viu muitas coisas por todo esse período. Lembre-se do Barba Negra, galera. Conhecimento é poder e isso aí o Morley deve ter de sobra. É um trufo e tanto para os revolucionários terem o seu conhecimento. Mas sem dúvidas também, esse poder dele chama muita atenção. Se olharmos, por exemplo, o primeiro mapa de um peudal antes de revelar o andar 5 e meio. E depois com ele revelado, é visto que ele deixou compactado. Não teve nada quebrado. Ele parece que ampliou o espaço e o ambiente. Parece que ele pode empurrar as coisas da forma que bem controlar, diminuindo talvez aí a sua massa ou seu volume. Seria, por exemplo, ele ia fazer uma trincheira dividindo a terra ao meio. Será que ele pode fazer isso com o mar? Será? Imaginem só que poderem abrir o mar e depois engolir navios. Seria muito interessante se ele tiver esse tipo de controle. Se ele tiver que pôr a mão na água, lógico que ele vai perder os poderes. Mas fica aí a pergunta. Teorize, hein? A próxima pergunta foi de um fã que iria ver o Zoro entre 40 e 60 anos de idade. Aí o Oda, ele colocou assim. Se ele sobreviver por tanto tempo. Caramba, Zorão. Será que não passa dos 40? Seria assim, numa situação normal que tudo deu certo pra ele. O Zoro ficaria assim, ó. Aos 40 anos, com o estilo das 4 espadas. E com 60 anos, ele seria o Zoro estilo das 5 espadas. Ele com 60 anos parece um pouquinho um relegue. Não parece? Lembra bastante, né? Mas se as coisas não derem certo, essa aí seria a visão do Zoro com 40 anos. E a frase dele seria, eu não deveria ter colocado tanto a espada na minha boca. E as minhas costas doem. E com 60 anos, olha aí como é que ele ficou. Coitado do Zoro. Ele falaria o seguinte, eu imploro por favor, me empreste algum dinheiro. Que fim trágico pro Zoro se não der nada certo na sua vida. Basicamente, também parece o Manjaro, né? Aquele fake Zoro. Não quero pensar o que deu errado na vida dele pra ele acabar desse jeito. Mas está comprovado aí que o álcool tem sequelas, mesmo no mundo de One Piece. E pra ele chegar nesse ponto, talvez o Sandy tenha se tornado o maior espadachim do mundo. E o Zoro não aguentou, foi demais pra ele. A próxima pergunta do fã é, quando o Luffy, o Chopper e o Zope veem um robô, seus olhos brilham. Como o Lau, que é um cara bem durão, um cara sério. Como ele agiria quando visse um robô? Aí o Oda pensou, imagine por favor, um mega robô, um robozord aí, um Shogun Frank. Que aparecesse diante dos seus olhos. Essa seria a expressão do Lau. Quando ele visse o robô, não mudou nada. O Lau pode jogar poker aí com essa cara dele. Que o bicho não tem expressão nenhuma. Uma outra aqui, bem interessante, que é os frutos da família Charlotte. Um fã perguntou sobre o fruto da Galete, que ela imobilizou o Nami. E pergunta que há muitas pessoas com habilidades bem interessantes na família Charlotte, que não foram mostradas e nem exploradas. E o Oda respondeu aqui o seguinte. A Galete é a manteiga humana. Ela tem a bata-bata no meio. Ela lida basicamente com tudo que tem a manteiga. Então tudo, a resposta pra tudo sobre Galete é sempre manteiga. E ele confirma que sim, tem muitas habilidades interessantes na família Charlotte. Mas é muito demorado pra ele explicar todas. Então ele tem que cortar coisas que não são necessárias e nem relevantes para o enredo, para a história. E aí ele utiliza essa parte, o SBS, pra poder explicar alguns pontos disso, como funcionam essas frutas. E isso é uma coisa interessante, porque eu quero ver como acabou a riveria. Eu quero ver a luta do Akainu com a Okiji. Será que isso só vai aparecer no SBS? Não, eu quero que desenvolva mais. Mas eu entendo, porque imagina explicar o poder de cada um dos usuários da família Charlotte, que é bem gigante. Demoraria muito tempo. E aí acaba vindo nessas partes de perguntas e respostas. Outra pergunta foi sobre as recompensas. E foi perguntado sobre um comandante de um Yonko que tem altas recompensas. Se é porque eles trabalham diretamente para o Yonko, ou eles conquistaram isso fazendo algo pra ter a sua cabeça com uma recompensa bem alta. E o Oda diz que provavelmente as recompensas dos comandantes, dos cabeças, dos chefes aí, dos Yonkos, estão relacionadas aos seus capitães. Os chapéus de palha, por exemplo, subiram cerca de 50 milhões depois de Dres Rosa devido a estar associado ao Luffy. O Luffy, lógico, subiu ainda mais. Mas é um pouco difícil julgar qual subordinado contribuiu mais, por exemplo, em Dres Rosa. Então por isso que eles sobem automaticamente só por estar vinculado ao Yonko. E essa daqui, essa é a pergunta que eu queria chegar, galera. Um fã perguntou o seguinte pro Oda. E o Oda respondeu o seguinte, ele respondeu simplesmente o seguinte, que não pode responder essa pergunta. Porém, ele colocou essa pergunta ali pra nos provocar, com certeza. Se o Oda fosse um pirata, sua alcunha seria Oda o baguncinha. Porque ele coloca as coisas pra provocar, gente. Porque deixar essa pergunta aí, deixar claro que a resposta tem um impacto no enredo principal. O Oda, eu vou te falar. Ele deixa a pergunta ali com um recado pra nós, pra você, pra mim. Por mais que vocês teorizem e pensem bastante, eu vou fazer tudo ao contrário do que vocês imaginaram. O que seria essa teoria do One Piece e do supercontinente? Como ela pode estar ligada a essa pergunta? Temos aí uma teoria que há milhões de anos atrás, todos os continentes da Terra costumavam ser um só. Antes que as mudanças climáticas e tectônicas causassem o afastamento dos continentes. Esse supercontinente, na vida real eu estou falando, era chamado de Pangea. E o Oda utilizou esse nome lá. Então com isso podemos teorizar o seguinte. Antes do século perdido, as ilhas do mundo de One Piece, pelo menos aquelas que estão ali na Grand Line, costumavam ser uma só, um grande continente, todo aglomerado. Seria aí o reino antigo. No final do século perdido, o mundo foi refeito pelo novo governo mundial. Alguns pontos que podemos levar em consideração para tentar comprovar um pouco ou dar um pouco de tom de realidade nessa teoria. Sobre a fragmentação do continente. Como por exemplo o clima da Grand Line que é bem estranho e todas as ilhas terem a sua própria atração magnética. A ideia de que todas essas ilhas vieram de uma ilha só originalmente, que possuía a mesma atração magnética, seria algo bem relevante para levarmos em consideração. O que teria quebrado o continente, por exemplo? Talvez uma das armas ancestrais. Quem sabe o navio de guerra Pluton? E como as ilhas se separariam após essa quebra? Temos Oars. Lembra o Doars? Que tinha a alcunha The Continent Puller. O que isso significa traduzido literalmente? Seria algo como o extrator de continentes. Convenhamos que isso é um apelido bem estranho, a menos claro que ele seja literal. Ele era um extrator de continentes. Talvez Oars e a sua raça tenham sido escravizados para afastar as ilhas e assim esconder o segredo. Temos também os dragões celestiais que são descendentes dos criadores do mundo. Talvez os seus antepassados sejam aqueles que remodelaram o mundo de One Piece durante o século perdido. Então é isso. Pandia seria o nome do continente quando ele estava inteiro. O nome do castelo no centro da Terra Santa. E no centro de tudo isso, no centro do mundo, está o trono vazio. O Oda claramente escolheu esse nome por um motivo. E não responder essa pergunta desse SBS especificamente deixou as coisas mais claras. Ou quem sabe mais confusas, afinal estamos falando do Oda Sensei, o Oda baguncinha. Então ao invés das teorias de, por exemplo, explodir a headline para termos o All Blue surgindo. Seria exatamente o inverso, o contrário. Lufão e companhia juntaria tudo em uma peça só. O One Piece. E quando o mundo for um só, ele seria cercado por todos os mares. O All Blue estaria ali presente. É sensacional essa teoria. Eu achei muito legal e quis trazer aqui para vocês. Então o SSBS deixou algumas coisas confusas, diga-se de passagem, né? Por que ele não quis responder essa pergunta e por que ele colocou essa pergunta ali? Teorizem aí meus amigos. Vocês acham que é possível que o continente seja, ao invés de explodir a headline, juntar todas as ilhas em uma só, formar novamente esse continente com o All Blue cercando todo ele, tendo acesso a todos os mares. É uma coisa bem legal de se pensar. Deixa seus comentários o que você achou. O que você achou do poder do Morley? O que você achou do poder da Galete? Da recompensa dos Inhocos? E principalmente a teoria do One Piece. Escreva aí a sua pequena teoria. Vamos teorizar, vamos conversar juntos sobre isso, tentar chegar a algum entendimento. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, manda aquele like, compartilha, chama os amigos aí para o canal porque ele é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui.